Então, vamos fazer intimidade deles, né? Ah, é? A gente vai tomar por um soteiro, né? Que problema é que a gente faz. Ele vai muito deprimido, mas ela vai vinhendo. Ele fala... Ela fala pra ele... Entendeu? Ele tem como ver. Aí ela passa pra ele. Não molhamos como ver. Vem, vem. Aí ele não tem mais a calada. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Ela lê pra ele. Ele transmite na rádio. Porque é contratado só assim pra dar uma entrada. Assim pra dar uma entrada numa rádio, né? Aí ela fala e ele... Ela fala assim... De modo que do outro. Entendi. Ela ajuda aí, né? Aparentemente a cara deles é assim. Assim o lado... Alvaro na rádio, elas são tudo negras pra fazer. Vira essas casas com uma alvaro assim, não é? Não é? Estar aqui de verdade, uma das pessoas que eles têm... Entendeu? Na frente é só de azul. Lá no fundo. Aí mostra. Não quer dizer mostra que ela é segura de novo. A noite a gente também nem sempre é fácil. Mas se você tem a plena corpiação que você tem... Entendeu? É só um beijo grande. A gente está com o mato e canto. Vamos acompanhar. Gostei. Mais de novo. E aí... Mata, olha aí... Uma Não Sim, animate aí... Mata, olha aí... Olha aí A gente não se faz com very, ó... E aí? Em... Nossa! É muito importante o que eu sou, é essa? É. 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 Será? Pode acontecer, lá, no papo. A gente está na sala colocando, eles colocaram aqui um pedaço, vocês podem ter um bumbum aqui. O Mãe Geral, a gente está de primeira vez na sala, se sentar pelo quarto. A gente está na sala colocando um pedaço, a gente está na sala colocando um pedaço. A gente não tira agora não, né? A gente não tira agora não. A gente está na sala colocando um pedaço.